Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos falar do concurso Alema, que é a Assembleia Legislativa do Maranhão. E para isso nós vamos entrevistar o Matheus Moreira, que foi aprovado em segundo lugar para o cargo de técnico administrativo na especialidade de controlador. Matheus, meus parabéns, você conseguiu uma excelente colocação, né? Você está no ranking, no top 3. Parabéns, seja bem-vindo. Por favor, se apresente para nós. Obrigado pelo convite de estar aqui participando. Meu nome é Matheus, Matheus Pinto Moreira. Eu sou natural aqui de São Luís do Maranhão. Me formei em contabilidade pela Universidade Federal do Maranhão e estou com 28 anos hoje. Olha só, Matheus, passou em casa, é natural aí, né? De São Luís do Maranhão, vai trabalhar em casa. Eu gostaria de saber como que você iniciou a sua trajetória de estudos no serviço público. Você é novo, foi aprovado nesse super concurso com 28 anos. Então, quando começou, né? Qual a idade você tinha? Em que momento da sua vida você estava? Que você parou e falou, não, agora eu vou estudar sério. Como foi isso? Assim, eu me formei em 2018.2, né? No segundo semestre. E aí, ao longo da minha formação, eu estagiei em alguns órgãos públicos. E eu gostei muito. Tive muita afinidade por essa área pública, né? E acabei que tomando a decisão de começar a estudar para concurso. Aí, comecei a estudar já no finalzinho de 2018, assim, meio que aleatoriamente, porque eu não tinha muito norte, né? De estudo. Peguei um edital ali, se não me engano, do Banco da Amazônia. Não lembro exatamente qual foi o ente, né? Que eu fiz o meu primeiro concurso. Era algum banco. Não lembro exatamente qual que era. E aí, me saí bem, mas não consegui ser aprovado, né? Estava ali no começo da minha trilha e tal, não tinha muita expertise sobre o que estudar, por onde começar e tudo mais. Mas, assim, o fato simples fácil de ter tido um resultado ok, ainda que tenha sido reprovado, já me deu um pouco de motivação para eu falar, é, pode ser que no próximo eu melhore um pouquinho. E aí, foram aparecendo os outros editais, eu fui fazendo. Mas eu comecei a estudar mais, de uma maneira mais focada em 2019, no caso, né? De uma forma mais profissional, digamos. Então, 2019, 2020, aproximadamente 3, 4 anos estudando até essa aprovação? Eu estou com uma bagagem aí de 3 anos de estudo, né? Primeiramente, eu comecei estudando de uma maneira mais centrada para o Tribunal de Justiça. Para os tribunais de justiça, né? Que eu fiz dois TJs. Eu aproveitei que tinham muitos conteúdos em comum. Os básicos, que a gente gosta de estar priorizando, né? Português, aí como eram tribunais muito constitucional e administrativo também. E aí, acabou que eu consegui passar em um e no outro não, né? Que no caso foi o TJ Ceará, eu não consegui aprovação. E eu consegui aprovação no TJ do Maranhão, que era aqui também no meu estado, né? Aí eu falei, pô, tá legal, né? Já no meu, acho que foi... Não era o meu segundo concurso, porque eu tinha feito outros concursos para a Prefeitura. Mas, de uma forma que eu estudei mais sério, né? Mais profissionalmente falando, foi o meu primeiro. Então, eu já consegui aprovação. Então, foi muito satisfatório. Matheus, e como que você conheceu o Estratégia Concursos? E como que era a sua rotina de estudos quando você já se considerava ali um aluno de alto nível, né? No alto dos seus três anos de caminho percorrido, focado no concurso Alema? Assim, no início, eu usei outro cursinho preparatório, né? Nas primeiras provas que eu fiz. Só que eu sentia que faltava alguma coisa no material que eu estava estudando, né? Eu não achava o material assim completo. Eu não conseguia organizar os meus estudos de uma maneira que eu estivesse sendo produtivo. E aí, eu conversando com uma colega concurseira, né? Ela falou, ah, tu conhece o Estratégia? Eu falei, não, não conheço, né? Eu estava ainda... Não tinha muito conhecimento sobre os cursinhos preparatórios e tal. Eu falei, não. Ela falou, pô, experimenta porque tu vai gostar. Eles têm um material muito bom e eu gosto muito de estudar por PDF. E os PDFs do Estratégia são incríveis. Por todos que eu estudei, os do Estratégia foram os melhores. Porque a teoria é muito boa e sempre tem questões que agregam muito. Que tem muito a ver com o que está sendo cobrado pelas bancas, né? Questões bem atuais, assim. Aí, eu experimentei, né? Inclusive, para o meu primeiro concurso que eu passei, eu já usei o material do Estratégia, que foi para o Tribunal de Justiça. Essa prova eu fiz em 2019. E aí, eu passei. Eu falei, pô, então essa que é a banca, né? Essa que é a banca, não. Esse que é o cursinho que eu tenho que seguir. Aí, pronto. Comecei a estudar mais o material de Estratégia. Aí, eu adquiri cursos, né? Porque, até então, eu tinha comprado apostilas, né? Se salvo engano, é material separado por disciplina, né? Que tem essa opção também. E aí, eu comecei a adquirir os cursos completos e também a banca de questões. O acesso à banca de questões de Estratégia também é muito boa por conta dos comentários, né? De professores e tudo mais. A partir do momento que eu passei nesse primeiro concurso, eu continuei estudando, né? Porque, afinal, não era o término do meu objetivo. E sempre pelo material de Estratégia, né? E aí, com o material de Estratégia, eu já consegui algumas outras aprovações. Eu passei para o concurso do IBGE, para analista censitário. Aí, passei também... Hoje, atualmente, eu estou na Codevasf, como empregado público federal. Analista de contabilidade lá. Também usei o material de Estratégia. Por último, o concurso da Lema, né? Que eu passei recentemente. A prova foi... Nem me lembro quando foi a prova, né? Mas eu acho que foi em outubro, setembro. Minha memória é meio ruim, assim, para essas coisas. Mas, enfim, sempre utilizando o material de Estratégia. E pretendo continuar utilizando o material de Estratégia, porque eu ainda não cheguei no final da minha trajetória, né? Ainda pretendo trilhar mais um pouquinho aí essa carreira de concursos. Então, ao longo, assim, de três anos que eu estou estudando de forma profissional, estou muito satisfeito com o material de Estratégia, com certeza. Muito bom! E dentro desse material de Estratégia, quais eram as ferramentas que você mais utilizava? Eram videoaulas, PDFs, trilha, né? O que você colocava ali para compor a sua rotina de estudos? Eu não gosto muito de estudar por videoaula, né? Eu acho que, assim, cada um tem sua metodologia de estudo, cada um tem mais afinidade com determinadas formas de estudar. Eu nunca me dei muito bem com videoaula. Mas, por isso, eu nunca nem estudei por videoaula do Estratégia, na verdade. O que eu faço, que é por vídeo, é na banca de questões, né? Que tem sempre materiais lá com respostas comentadas dos professores por vídeo. Mas eu sempre estudei por PDF, né? E pela banca de questões. Em relação às trilhas, eu também nunca utilizei, porque da primeira vez que eu estudei profissionalmente, como eu falei antes, eu não tive uma mentoria, né? Mas como acabou que deu certo, aí eu mais ou menos que peguei a mãe e entendi mais ou menos como é que funcionava a minha rotina de estudos, como que eu conseguia ser produtivo e eficiente no meu estudo. Então, eu não sentia muito a necessidade de ter uma mentoria ou uma trilha de estudos. Mas acredito que seja importantíssimo, principalmente para quem está começando, né? Porque quem está começando, às vezes, fica muito perdido em por onde começar a estudar, quais disciplinas ele deve focar ou ela deve focar, né? Então, essa trilha e essa mentoria, com certeza, deve ser muito importante. Mas eu não posso afirmar categoricamente porque eu não tive essa experiência ainda, né? Talvez eu tenha aí para o concurso que eu pretendo ser aprovado no final da... Assim, minha meta final, né? Meu objetivo final, que é para a CGU. Eu quero ser autor da CGU. Eu fiz até a prova em 2021, se não me engano. Fiquei muito perto de ser aprovado, mas não foi dessa vez. Mas, em breve, vai chegar aí. Talvez eu tenha aí que recorrer à mentoria da estratégia para ver se eu consigo melhorar alguma coisinha ali no meu estudo, porque eu sinto que tem algumas disciplinas que eu tenho um pouco de dificuldade de aumentar meu rendimento, né? E talvez, nessas disciplinas, eu precise de um suporte, assim, de alguém que já tenha mais conhecimento, que é o caso. Muito bom. E, em breve, será. Muito bom, Matheus. E compartilhando, né, essa sua experiência de Alema, como que foi a sua reta final, aquela última semana que antecede o dia da prova? Você pisou no acelerador, no freio, ficou só na revisão? Conta para a gente essa fase tão importante de um concurso. Reta final de concurso, eu costumo sempre revisar os conteúdos específicos. Porque, assim, como os concurseiros que já estão estudando, assim, há mais tempo, a gente tem algumas bagagens e a gente aprende que tem algumas afinidades com algumas disciplinas. Por exemplo, nessa prova que eu fiz, tinha algumas disciplinas que eu já tinha muita afinidade, tipo contabilidade pública, direito administrativo, direito constitucional. Então, eu não senti a necessidade de fazer revisão na véspera da prova nesses conteúdos. Óbvio, eu estudei esses conteúdos ao longo da minha trajetória para aprovação na Alema, mas eu não senti a necessidade de focar nisso na última semana. E aí, eu fui atrás de focar em disciplinas que eu não tinha muito conhecimento. Que, geralmente, essas disciplinas são as disciplinas específicas, né? Que é, por exemplo, o regimento interno, que são coisas específicas do órgão que você está querendo ser aprovado. Estatuto jurídico, no caso, né? Então, eu foquei nessas legislações específicas, porque, às vezes, a gente negligencia um pouquinho, porque o peso delas nem sempre é muito alto. Mas, quando você está concorrendo a um concurso, a uma vaga que necessita que o concurseiro tenha um certo alto rendimento, você não pode negligenciar nenhuma disciplina que está no edital, né? Então, você tem que entender quais são os seus pontos fortes. Eu, pelo menos, eu entendo dessa forma, né? E aí, já na véspera da prova, tentar focar naquilo que você não é tão forte para tentar dar aquela reforçada na memória. E que, na hora da prova, se você conseguir filtrar os dispositivos mais relevantes ali, de determinadas legislações, né? Você consegue se sair bem. Muito bem. E o dia da prova, você tem alguma estratégia para compartilhar com a gente? Você fez uma área específica, né? Então, você começa pelas matérias específicas, de maior facilidade, dificuldade. Como que é a sua execução de prova? Olha, sempre... Toda prova que eu faço, eu costumo iniciar pelas disciplinas que eu tenho mais afinidade. Porque, assim, quando você está em uma prova, o tempo, ele é muito importante, é gerenciamento de tempo. E as disciplinas que a gente tem mais afinidade, a gente costuma responder com muito mais facilidade. Às vezes, tem disciplina que a gente olha de tanto já ter respondido determinados assuntos, às vezes, a gente passa o olho e já sabe a resposta. Então, isso é muito importante. Porque, no final da prova, quando você já vai estar... Você vai ter mais tempo para pensar nas questões que você não tem tanto domínio, assim. Então, eu sempre opto por essa estratégia, né? De primeiro, ir para as disciplinas que eu tenho mais afinidade. E depois, eu perco, entre aspas, mais tempo com aquelas que eu não estou muito tranquilo, assim, por dizer, né? Entendi. E o seu concurso teve redação, a parte dissertativa? Teve. Teve uma redaçãozinha. E pega um pouquinho a parte da redação, porque acaba que o gerenciamento de tempo ele fica mais complicado quando tem redação. Eu costumo também fazer a redação por último. Deixar a redação por último. Tem gente que gosta de fazer logo no começo. Tem gente que gosta de responder algumas questões e depois fazer a redação. Eu gosto de terminar a prova objetiva para ficar 100% focado na redação. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o tempo, né? Porque, às vezes, ali a gente fica um pouco perdido no que a gente vai escrever. E tem toda essa preocupação de que a gente não pode errar, porque, geralmente, tem um peso muito grande. Então, eu sempre tento deixar para o final, mas desde que eu tenha bastante tempo para poder fazer, né? Exatamente. Matheus, mais uma dúvida agora de uma parte muito importante da prova, que é a parte emocional. A gente fala muito de técnica, que é importantíssimo, só que tem o lado emotivo, cuidada da mente, da ansiedade, do nervosismo, que, às vezes, podem atrapalhar. Como que você cuidou dessa parte, né? Durante a sua trajetória, nos momentos de prova? Em algum momento você pensou em desistir? Te deu desânimo? Conta para a gente esse lado B dos concursos. Essa parte aí é um pouco... É um pouco complicada, realmente, né? Porque quem escolhe ser concurseiro, a gente, principalmente no início, é um caminho incerto. Porque a gente está dedicando tempo para uma coisa que a gente não tem certeza se vai dar certo. Às vezes, quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo outras coisas, a gente sabe que vai ter um resultado. Mas no concurso, no início, pelo menos, até que a gente consiga um pouco de confiança, a gente não tem essa segurança de que vai ter um resultado. Então, bate muita ansiedade. A pessoa fica com receio de não dar certo, de que ela está ali perdendo tempo, entre aspas, né? Porque nunca é perda de tempo. Estudar para concurso nunca é perda de tempo. A gente vai estar sempre adquirindo bagagem. Mesmo que o desempenho na primeira, na segunda prova não seja bom, que a aprovação não venha ali nas primeiras provas, nas primeiras tentativas, mas você vai estar sempre adquirindo bagagem. Então, em algum momento, você vai ter a bagagem suficiente para passar na prova no momento certo. Mas, assim, no início, particularmente falando, eu desenvolvi uma crise de ansiedade muito forte. Então, eu tive que fazer toda uma preparação psicológica para conseguir lidar com aquele problema que eu estava tendo. E isso melhorou muito quando começaram a aparecer os resultados, os primeiros resultados, né? E aí, porque a sensação de segurança, ela alivia a ansiedade, de certo modo. Com o tempo, eu fui adquirindo um pouco mais de segurança, comecei a responder. Um ponto muito importante nisso é responder questões. Eu acho que o fato de você, quanto mais questões você responde, mais seguro você começa a se sentir, de acordo com as disciplinas que você está ali respondendo. E, com o tempo, isso vai melhorando. E aí, como eu já tinha feito várias provas, A prova da Lima, eu fiquei ansioso, óbvio, porque não tem como não ficar. Mas, por essa questão de já saber controlar um pouco melhor o tempo, né? Já conhecer quais são as disciplinas que eu domino mais, entre aspas, né? Isso facilita muito na hora de fazer a prova. Que a pessoa já tem um direcionamento, você ganha tempo, você fica mais seguro e alivia um pouco a ansiedade. Mas, durante a preparação, é importante a pessoa ter uma válvula de escape para aliviar um pouco a tensão, fazer uma atividade física, tentar dedicar, óbvio, dentro da sua rotina, do seu cronograma de estudo. Algum momento também para lazer, eu acho importante para a gente não ficar apenas estudando, porque a nossa mente, dependendo da sua rotina, ela fica extremamente exausta, né? Então, isso pode ser muito prejudicial, até mesmo para o desempenho do concurseiro. Porque, às vezes, ele fica... Ele está estudando ali, mas ele não está absorvendo nada. Dependendo de como ele esteja em um dia ou em outro. E aí, eu tenho, inclusive, uma dica que eu gostava muito de fazer quando eu estava me sentindo muito cansado, principalmente nesse concurso da Lema. Que eu tinha uma rotina exaustiva de trabalho, né? Que eu trabalho o dia inteiro, e aí chegava em casa e eu estudava. E aí, quando eu estava muito cansado, eu respondia questões. Não adiantava eu ler alguma coisa, mas, assim, isso comigo, né? Porque eu já sei mais ou menos como é que funciona a minha mente. Então, quando eu vejo que eu não estou mais conseguindo absorver nada, eu vou responder questões, porque é uma forma de aproveitar aquele tempo. E não, ah, não vou estudar porque não estou rendendo nada. Isso talvez não seja interessante. Enfim, acho que eu fui um pouco... Dei muito rodeio aí nas perguntas, mas... É isso. Foi excelente. É sempre importante compartilhar isso, né? Porque você não está sozinho, não é o primeiro, não será o último, né? Quando o concurseiro entra nesse ciclo, ele se cobra muito, né? Como se você estivesse o tempo todo se cobrando, se colocando em prova. Com certeza. Tem que saber lidar com isso, procurar meios de aliviar toda essa tensão. Então, muito interessante a dica que você compartilhou com a gente. Mas conta também a parte boa, quando você viu lá o seu nome aprovado no concurso a lema, segundo lugar, o que que passou na sua cabeça? Ah, maravilhoso, né? Assim, você tá... Você vê o seu nome ali aprovado em um concurso público, é uma coisa assim que... Vem muita coisa na cabeça, porque é como eu te falei, no início a gente não tem a segurança, é uma coisa incerta, e aí quando você chega à aprovação, vem todo um filme na cabeça, né? Pô, eu dediquei tantas horas, eu me cansei, eu abdiquei de fazer muitas coisas, porque afinal de contas a gente tem que abdicar mesmo. Quando a gente tá estudando pra concurso profissionalmente, a gente tem que abdicar de muita coisa, a gente tem que ter uma rotina, e tem que levar aquela rotina a sério, né? Não adianta só brincar de ser concurseiro, porque hoje em dia isso aí não tá mais colando. A pessoa que quer passar em um concurso, ela tem que se... se dedicar àquilo, porque cada dia que passa os concursos estão mais concorridos e mais difíceis, né? E os concurseiros estão mais preparados. Então, a sensação que a gente... O que fica pra gente é muita satisfação, né? De ter conseguido chegar lá, de ter conseguido o resultado que a gente tanto esperava, que a gente tanto dedicou tempo. É uma sensação, assim, que não dá nem muito pra descrever, né? Ter um nome em uma relação de aprovados é simplesmente maravilhoso. Só senti mesmo. Matheus, uma dica, por exemplo, pra finalizar algo que você considera que foi essencial pra sua aprovação, o que seria? O mais importante pra um concurseiro é o hábito. E o foco, né? Na verdade, são essas duas coisas. Porque quando a gente é concurseiro, a gente precisa conhecer a nossa rotina pra encaixar dentro dessa rotina um momento pra gente conseguir estudar, né? E às vezes a gente acha que não é possível, porque a gente só tem uma ou duas horas pra estudar diariamente, mas assim, se você conseguir criar um hábito de todos os dias você estudar essa uma horinha que seja, ou duas horas que você tenha no dia, e você realmente estudar e criar uma rotina em cima disso, com o tempo você vai adquirir bagagem. Só que assim, você vai precisar estar focado, né? Todo tempo focado. Você vai precisar de foco pra conseguir seguir aquela rotina porque é aquela coisa. Às vezes a gente tá estudando, a gente sente que não tá sendo muito produtivo nos nossos estudos, a gente não vê resultado, e aí vem o desânimo. Mas a questão é que a gente não pode deixar que esse desânimo nos dissentre, né? Nos tira o nosso foco. Manter o hábito, manter a rotina, manter o foco e partir pra cima que uma hora a aprovação vai chegar, com certeza. Muito bem, e estaremos na torcida. Eu já sei então que você quer a CGU, né? Que eu ia perguntar se você pretende aposentar a caneta, você já falou lá no começo da nossa entrevista. Então eu quero finalizar te perguntando o seguinte, como que você considera a estratégia na sua jornada de concurseiro e na conquista dos seus objetivos e sonhos? Como eu falei antes, foi essencial, né? A estratégia foi essencial pelo material, que é sempre muito focado em questões que estão sempre sendo muito cobradas nos concursos. Parece que a estratégia sabe a trilha dos concursos, né? Todo edital que sai, a estratégia tem um material ali que vai te ajudar e muito pra aquela prova. Então se você conseguir, o que não é muito fácil, né? Mas se você conseguir exaurir todo o material que a estratégia disponibiliza pra determinadas provas, com certeza você vai ter um bom resultado. Às vezes é complicado, porque se você estiver iniciando e não tiver uma bagagem, não dá tempo. Não dá tempo de estudar tudo, né? Agora, se você já tiver uma bagagem e aí você for pegar algumas disciplinas que você não tem conhecimento, mas que vão cair na prova, pode contar com a estratégia que vai... É só sucesso. Muito bem, Matheus. Eu quero agradecer a sua participação, te parabenizar mais uma vez pela sua conquista e toda a sua determinação, viu? Obrigada. Obrigado. Boa noite. E pra você que nos acompanhou até aqui, também obrigada pela companhia, pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só você navegar aqui no nosso canal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho